A aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de França, do Colégio de Ronces, pronunciada no dia 7 de janeiro de 1977. Isto foi três anos antes dele morrer, ele tinha já este tipo, isto é a consagração da carreira do académico, ele quer chegar assim ao topo. Então, isto é o discurso que ele apresentou nessa aula inaugural, que é um ritual comum no Colégio de Ronces. Então, chama-se, o título original é Leçon. E pronto, está aqui o texto. Este volume recolhe o texto da aula inaugural da cadeira de semiologia literária, lido por Roland Barthes no Colégio de Ronces, em 1977. A despeito de sua pequena extensão, trata-se de uns textos mais intensos e mais radicais do autor. Numa linguagem por sob cuja polidez académica sente-se, constante e latente, uma nota de velada ironia, Barthes denuncia na sua aula inaugural a astuciosa pluralidade do poder, cujo discurso da arrogância não é assumido apenas pelos porta-vozes do sistema, mas se inscreve, proteico e inerradicável, o próprio mecanismo da língua. Como a língua implica uma relação fatal de alienação, na medida em que impõe coerções iniludíveis ao falante, ou seja, é mesmo do falante. Barthes não hesita em chamá-la de fascista, já que fascista não é impedir de dizer, é obrigada a dizer. Para ele, só a literatura pode fazer ouvir a língua fora do poder, por ser o lugar de eleição das forças de liberdade, quando mais não fosse, pelo exercício daquela função utópica que ela sempre escolheu o exercício. O facto dela poder produzir ficção, não é, a literatura, dá-lhe uma liberdade que, de fato, outros textos não têm. E reconhece, é reconhecido a autores, como o Dostoevsky, que é incluído ao mesmo tempo no rolo dos filósofos. Ela é um autor literário e um filósofo, por exemplo. Não há outros, mais plurais. Isto é só a introdução, não sei quem escreveu a introdução, mas, caramba, já. Já, bateu, né? A Leila, a maravilhosa Leila Perron de Moisés. Eu quero ler isso daí, eu queria só fazer um comentário nessa última parte. Joga no final do texto de novo, só para eu poder apontar para vocês dessa introdução. Ele fala assim, ela fala assim, né? Para ele, só a literatura pode fazer ouvir a língua fora do poder, por ser o lugar de eleição das forças de liberdade, quando mais... E ontem, ou anteontem, eu estava vendo um embate aí entre linguistas, professores de ciências da linguagem e uns gramatiqueiros aí, falando sobre a questão de que... Eu vou esquecer o autor que fez ali, né? Que acho que é dos anos 90, sobre a questão da norma da língua, que sempre teve, acho que desde, sei lá, acho que é um autor na Grécia lá, que ele faz um marco, assim, da gramática e linguagem, de que a norma, né? Ela vai derivar a partir de autores de literatura e essas outras coisas, e aí tem esse movimento aí. Depois eu resgato até as pontas de qualquer coisa, se vocês tiverem interesse. De que ele diz que as normas devem ter em conta, não a literatura, os poetas, essas coisas para derivar as normas. E me saltou aos olhos, né, a coincidência exatamente disso, de ouvir a língua fora do poder. Só que ela está citando o Barthes falando de que só a literatura pode fazer ouvir a língua fora do poder. E aí eles falam que para derivar a norma é mais interessante ouvir a produção acadêmica e jornalística, não os poetas e as pessoas que fazem a literatura, porque eles vão torcer. Isso, músicos, cantores, então. E eu achei muito interessante essa premissa, está na minha filhinha para dar uma lida melhor do que eles derivaram, porque, veja, talvez é um retrato, um raio-x, assim, né, da parole, assim, né, exercendo a questão da langue ali, até uma questão democrática das normas, né, da linguagem, de você transpor esse tipo de coisa, assim, né, de ouvir a língua fora do poder da literatura, né, digamos, assim, fora do poder, assim, né, que é normalmente de uma coisa mais da elite, né, vai derivar com as coisas. Eu não sei se eu concordo com isso, não. Tem muitos conflitos, mas, Cecília, partilhando, o ponto do Gustavo é interessante, sim, porque... Sim, não, eu não sei se eu concordo com a autora da introdução. Ah, ok, ok. Mas, eu digo, eu estava aqui a corresponder ao Gustavo, no sentido de dizer que o Gustavo, para mim, me parece bem interessante o que estás a dizer, e acaba por acontecer isso que tu descreveste, sim, acaba por ser um discurso de elite, a diacronia é óbvia. Houve um tempo em que os livros gostavam mais do que hoje, por um carro. Os livros eram obras únicas, não tinham-se acopiados à mão. Faz mais porque cara escravizasse gente, a capacidade de produção disso, a capacidade de reprodução era pouca. Além do mais, levar as coisas de um lugar para o outro, que exigia nisso, fisicamente tinha de ser transportada a cópia de um lugar para o outro. É incrível, né? Exato, era uma tarefa difícil e perigosa. Tem aquela cena daquele filme, O Nome da Rosa, que tem aqueles monges que escreviam, transcreviam os livros, né? Isso, exato. Esse é um livro. Olha, uma obra excelente. É do Humberto Eco, que é um acadêmico excelente. É, O Nome da Rosa. É um filme maravilhoso, é um livro incrível. Eu preciso compartilhar com vocês um documentário que saiu. Ih, daí esses documentários é bom, cara. É sobre, é sobre o... Eu não terminei de assistir, eu vi o início, assim, né? E... Sobre a biblioteca ali do Eco, do Humberto Eco. Isso ia ser bem interessante. Ah, é? O que que ela andava lendo? O que que ela andava lendo? Nossa, não. Só a sala, eu achei maravilhoso ali, né? Porque tem, tipo, a nata da sala dele de... Antiguidades, né? Ali, né? Aí, logo no começo, né? Eles estão falando aqui. Aqui é só a acertão de germetismo. Aqui é só a questão do... Poxa, ele não aconteceu, claro. Claro, que incrível. As coisas, só do Atanasius Kistler, assim, né? O cara tinha, a quantidade de material... Aquela biblioteca dele ali, eu vou te falar, assim, deve. Mas não é legal partilhar isso. Sim, e foi mó difícil de achar, porque esses documentários de arte, que passam só em festival, eu falei, não, é impossível que alguém não pirar a coisa daqui. Não, 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 não. Alguém... Achei aqueles blogs de cinef, docinho, do pessoal que curte filme cult. Na galera de Espanha, eu falei, pô, que massa. Eu ia assistir um pedaço e esqueci. Foi bom da gente até ter colocado. Mas, ó... Lembrando do horário do KP que ele tem a meditação, e a Leila fala que é um texto super curto. Não sei se Leila já leu, né? Que ela tava lembrando de escrito daí. Mas eu fiquei interessado em dar uma rica aí. Querem ler aí? Eu também. Ah, olha, qualquer... É um proferimento. Qualquer dia que vocês marcarem, para mim, está bom. Pode ser agora? Não, agora. Proferimento. Direto. Vamos direto. É, é. Pegamos direto. Carpe diem. Carpe diem. Então, eu vou ler. Eu vou ler, se me permitirem, já estou com... Já estou com o ímpio, já vinha com o outro, já estou aquecido. Eu deveria começar por interrogar-me acerca das razões que inclinaram o Colégio de France a receber um sujeito incerto, no qual cada atributo é, de certo modo, imediatamente combatido por ser o contrário. Pois, se a minha carreira foi universitária... Ah, a Cecília caiu. Para, só para dar esse acknowledgement. Não sei se a Cecília estava para... Para multar. Eu acho que ela foi multar e caiu, deu algum pepino, ela de volta. É, é capaz disso. Ah, cheguei. Pronto, ainda bem que eu falei. Eu toquei no lugar que não... Não há problema. Não tem problema, não tem problema. Então, pronto. Então, eu deveria começar por interrogar-me acerca das razões que inclinaram o Colégio de France a receber um sujeito incerto, no qual cada atributo é, de certo modo, imediatamente combatido por ser o contrário. Pois, se a minha carreira foi universitária, não tenho, entretanto, os títulos que dão geralmente acesso a tal carreira. E se é verdade que, por longo tempo, quis inscrever meu trabalho no campo da ciência literária, lexicológica e sociológica, devo reconhecer que produzi, tão somente ensaios, género incerto onde a escritura rivaliza com a análise. E se é ainda verdade que, desde muito cedo, liguei minha pesquisa ao nascimento e ao desenvolvimento da semiótica, é também verdade que tenho pouco direito de a representar-te, tendo sido tão propenso a deslocar sua definição. Mal esta me parecia constituída e a apoiar-me nas forças excêntricas da modernidade. Mais próximo da revista Telckel, do que das numerosas revistas que, através do mundo, atestam o vigor da pesquisa semiológica. Ele disse muito para dizer pouco, ele disse muito para dizer uma coisa mais simples, ele está a dizer uma coisa simples, é que ele escrevia ao estilo dessa revista, Telckel, Telckel, que era uma revista, assim, de publicação ampla. Então, ele tinha, como isso adotava o discurso dessa revista, e não como, normalmente, os académicos se expressam. Então, ele aqui diz isso, diz que o meu discurso estava mais próximo da revista do que das outras revistas ditas científicas que fazem pesquisa semiológica. É, pois, manifestamente, um sujeito impuro que se acolhe numa casa onde reinam a ciência, o saber, o rigor e a invenção, diz Sheik Renata. Impuro. Foi ele que disse, ok? Foi ele que disse. É um sujeito impuro. Assim sendo, quer por prudência, quer por aquela disposição que me leva frequentemente a sair de um embaraço intelectual por uma interrogação dirigida a meu prazer, desviar-me-ei das razões que levaram o Colégio de France a acolher-me, pois elas são incertas a meus olhos, e direi aquelas que, para mim, fazem de minha entrada neste lugar uma alegria mais do que uma honra. pois a honra pode ser imerecida, a alegria nunca o é. Ah, olha aí! Eu já tinha lido sobre críticos, críticos não, críticos no sentido mais generoso da palavra, que descrevem precisamente o Barthes como um hedonista. Não é? A questão do prazer. Ele está aqui dirigido ao meu prazer. Não é? Está aqui. Está grande. Ele escreve períodos muito longos, mas está aqui. Ele é dirigido ao meu prazer. e ele tem essa alegria de ter prazer. A alegria é de reencontrar aqui a lembrança ou a presença de autores que amo e que ensinaram ou ensinam no Colégio de France. Primeiramente, é claro, Michelet, a quem devo a descoberta, desde a origem de minha vida intelectual, do lugar soberano da história, entre as ciências antropológicas e da força da escritura, desde que o saber aceite por ela comprometer-se. Em seguida, mais perto de nós, Jean Barrousy e Paul Valéry, cujos cursos segui aqui mesmo quando era adolescente. Aí, caramba, o cara poder, adolescente, já estar a frequentar o Colégio de France e ver a... Eu estava... Eu estava exatamente nessa, assim, eu falava coisa boa, hein? Como o cara não havia de ser bom, o cara estava no Colégio de France adolescente com esse cara, a assistir aulas de Paul Valéry. Valéry, é isso que... Nessa que eu falei, desde adolescente. Depois, mais perto ainda, Maurice Merleau-Ponty e Emile Bonveniste. Olha aqui, os cursos, quer dizer, Maurice Merleau-Ponty e Emile Bonveniste. E quanto ao presente, permitam-me abrir uma exceção na descrição com que a amizade deve mantê-los inominados. Michel Foucault, a quem sou ligado por afeição, solidariedade intelectual e gratidão. Pois foi ele quem se dispôs a apresentar à Assembleia dos Professores esta cadeira e seu titular. Tchá! Uau! Olha aí! Olha aí! Que currículo! Poxa! O Michel Foucault disse, botem o Barth lá, não tem como errar. Cadeira de semiótica, primeiro professor, Barth. Uma ou outra alegria me vem hoje, mais grave porque sou, porque mais responsável, adentrar num lugar que pode ser dito rigorosamente, fora do poder. pois se me é permitido interpretar, por minha vez, o colégio, direi que, na ordem das instituições, ela é como uma das últimas astúcias da história. A honra é geralmente uma sobra do poder. Aqui, ela é a sua subtração, sua parte intocada. O professor não tem aqui outra atividade, senão a de pesquisar-te e de falar-te. Eu diria, prazerosamente, de sonhar alto sua pesquisa. Olha aí! Cícil, está a ver o momento da aula? Sonhar alto a sua pesquisa. Eu vou terminar esse livro em detração. Próximo. Por quê? Bom, eu me sabia logo que foi com a Cícil, porque estou triste, porque estou entusiasmado. O que é que aconteceu? Não, é porque quando você compara essa situação com a nossa, a diferença é muito grande. Mas eu estava mais a admirar a Cícil para fazer isso. Na minha, como bem, a minha imaginação logo foi, e a Cícil tem 30 anos e existe uma sala de aula com gente interessante. Gente interessante não é os caras que têm aula só com X grande. Gente interessante é gente nova que se engaja. Não, é verdade, é verdade. Mas é porque esse contexto aí é imatível. É verdade, o contexto aí. É verdade. E eu queria só comentar uma coisa que me passou aqui, até porque um pouco atrás ele diz ali, no começo, me lembrou Sócrates, né? E aí ele traz agora, ele, falando do colégio, ele é como uma das últimas astúcias da história. Talvez a gente entenda meio história, assim, num sentido mais baixo, mas eu acho que ele está falando nitidamente sobre história do que significa no grego mesmo, historiar, que é a coisa da investigação, assim, né? Uma das últimas astúcias da história, assim, com H maiúsculo ainda, eu acho que é bem nesse ponto que deve, que a gente sabe que é a natureza total ali do colégio. Mas a astúcia, a astúcia da história talvez seja a própria academia, né? Sim, a instituição, ela, por ser que isso, a instituição é a última, uma das últimas, uma das últimas astúcias da história. Porque, porque ainda tem um detalhe aí, porque nesse período foi coincidindo com a massificação do ensino, inclusive do ensino superior, né? Exato. Que é essa tragédia que a gente vê, assiste hoje, com altos e baixos, né? Com reações, né? e tudo, mas a gente, é uma coisa, eu nunca tive um tempo assim, eu já deveria ter tido um tempo para pensar melhor sobre isso, sabe? O significado dessa massificação para o ensino superior, sabe? Eu acho que a massificação, assim, né? Nesse quesito de, da banalização, porque eu acho que seria maravilhoso uma massificação do ensino superior, não banalizado como está aqui, né? Mas o problema é que a massificação tem exatamente essa conotação pejorativa mesmo, né? E a própria escola de Frankfurt já falava disso num sentido mais amplo, né? A do humano, né? Até aquele risco da desumanização, alienação, e toda aquela história. Isso é total. Aí eu acho que isso que ele está falando tem um sentido profundo mesmo, sabe? Último bastião, assim, sabe? Total. Eu concordo. Não é? Eu concordo com a Cecília. E concordo tanto, o meu entusiasmo é, eu concordo tanto, que acho que é precisamente isso que ele está dizendo aqui, a lembrar, ele está dizendo às pessoas, este é um dos últimos, institucionalmente, é um dos últimos lugares onde a gente pode falar livremente. Na continuação, ele diz, não de julgar, não é? O professor não tem aqui outra atividade, senão é de pesquisar e de falar. Eu diria, prazerosamente, sonhará-lo sobre a pesquisa. Não de, o oposto, não é? Ele não vai ter que julgar, escolher, promover ou sujeitar-se a um saber dirigido. É só que a gente assistiu isso recentemente, não é? A tentar, tentaram fazer isso no Brasil. O presidente anterior a este, eu nem gosto de dizer. A gente teve um reitor que suicidou-se na prisão. Aí, aí. Um reitor da Universidade de Santa Catarina. Aquilo ali foi um episódio gravíssimo, gravíssimo. Mas, enfim, mas é muito interessante o que ele está falando, dá pra gente refletir muito. Privilégio enorme, quase injusto, num momento em que o ensino das letras está dilacerado até ao cansaço entre as pressões da demanda tecnocrática e o desejo revolucionário de seus estudantes. Sem dúvida ensinar, falar simplesmente fora de toda a sanção institucional não constitui uma atividade que seja, por direito, pura de qualquer poder. O poder a libido dominante. Aí está, aí está, emboscado em todo e qualquer discurso. Olha, isto é tão Nietzscheano. ele era um Nietzscheano, não sei se ele já, não sei se sabia o Gustavo, não sei se sabia o Zofre também, ele está sempre a citar o Nietzsche e é sempre para louvar. Não sabia. Agradável surpresa. Total, ele é mesmo, o Barth é um Nietzscheano. O poder a libido dominante. Veja aí ele a dizer, o poder a libido dominante. Aí está, emboscado em todo e qualquer discurso. Mesmo quando esta parte de um, quando esta, este parte de um lugar fora do poder, não é um todo poder. Assim, quanto mais livre for esse ensino, tanto mais será necessário indagar-se sobre que condições e segundo que operações o discurso pode despojar-se de todo o desejo de agarrar-te. Esta interrogação constitui, a meu ver, o projeto profundo do ensino que hoje sinalgura o ensino da semiótica. é tão legal, eu sinto muito isso, eu sinto que o discurso semiótico é muito empoderador, muito empoderador mesmo. É como, é com o efeito de poder que se tratará aqui, indireta, mas obstinadamente. A inocência moderna fala do poder como se ele fosse um de um lado, aqueles que o têm, do outro os que não o têm. acreditamos que o poder fosse um objeto exemplarmente político. Acreditamos agora que é também um objeto ideológico, que ele se insinua nos lugares onde não o ouvíamos de início, nas instituições, nos ensinos, mas em suma que ele é sempre uno. E no entanto, se o poder fosse plural como os... E no entanto, se o poder fosse plural como os demônios, meu nome é Legião, poderia ele dizer-te. Por toda a parte, por todos os lados, chefes, aparelhos, maciços ou minúsculos, grupos de opressão ou depressão, por toda a parte, vozes autorizadas, que se autorizam a fazer ouvir o discurso de todo poder. O discurso da arrogância. O que o Barre tem esta claridade, se a gente for ver, o que o discurso de poder não é mais do que um discurso de arrogância. Arrogar-se ao poder. Adivinhamos, então, que o poder está presente nos mais finos mecanismos do intercâmbio social, não somente no Estado, nas classes, nos grupos, mas ainda nas modas, nas opiniões correntes, nos espetáculos, nos jogos, nos esportes, nas informações, nas relações familiares e privadas, e até mesmo nos impulsos liberadores que tentam contestá-lo. Chama o discurso de poder todo o discurso que engendra o erro e, por conseguindo, a culpabilidade daquele que o recebe. Algum, esperam de nós, intelectuais, que nos agitemos a todo momento contra o poder. Mas nossa verdadeira guerra está a lutos. Ela é contra os poderes e não é um combate fácil, pois, moral, no espaço social, o poder é, simetricamente, perpétuo no tempo histórico. Outra vez unida. Expulso, estanoado aqui, ele reaparece ali. Nunca aparece. Façam uma revolução para destruí-lo, ele vai imediatamente reviver-te. Regerminar no novo estado de coisas. A razão dessa resistência é dessa ubiquidade. A razão dessa resistência e dessa ubiquidade é que o poder é o parasita de um organismo transsocial, ligado à história inteira do homem e não somente à sua história política, histórica. Esse objeto em que se inscreve o poder desde toda a eternidade humana é a linguagem ou, para ser mais preciso, sua expressão obrigatória, a língua. A linguagem é uma legislação, a língua é seu código. Não vemos o poder que reside na língua porque esquecemos que toda a língua é uma classificação e que toda a classificação é opressiva. ordo quer dizer ao mesmo tempo repartição e culminação. Jacobson mostrou que um idioma se define menos pelo que ele permite dizer do que por aquilo que ele obriga a dizer em nossa língua francesa e esses são exemplos grosseiros. Vejo-me adstrito a colocar-me primeiramente como sujeito antes de enunciar a ação que desde então será apenas meu atributo. O que faço não é mais do que a consequência e a consecução do que o seguro. Da mesma maneira sou obrigado a escolher sempre entre o masculino e o feminino. O neutro e o complexo mas são proibidos. Isto no francês, não é? No português também. O neutro e o complexo não são proibidos. Do mesmo modo ainda sou obrigado a marcar minha relação com o outro recorrendo quer ao tu quer ao vô. O suspensos afetivo ou social me é recusado. Pois é, já chegou no vô. O cara já está classificado a outra pessoa. Por que é que eu não chego só? E o cara era só o que for. Muito bom. Assim, por sua própria estrutura, a língua implica uma relação fatal de alienação. Falar e com maior razão discorrer-te. Não é comunicar-te. Como se repete com demasiada frequência, é sujeitar-te. Toda a língua é uma reição generalizada. Oxe, olha aí uma coisa tão Nietzscheana. Não é? Quem sabe mesmo nisto, por favor, corrigir. eu estou a dar um salto aqui. Eu só faço conexão porque sei que eu, de fato, não está nem dessa palavra. Eu não entendi bem essa palavra, reição. É, eu tinha que ver no francês também. Eu como interpretei reição, reição, vou tentar procurar a palavra, acho que melhor, em vez de estar aqui a dizer, me perguntar na internet o que é que é reição. Já lhe digo, já lhe dou retorno. É uma boa pergunta, de fato, que vem em contato. Reição, espero. Não espero ter outra resposta. Será que vem de rei? Dominação. Não sei o que é que é reação. Não sei o que é que é reação. Não sei o que é que é que é reação. Faço uma energia. Estou a tentar. Cecilete, mas não sei dizer a reação. Realmente. Rei, rei. Reição, não apareceu. Não apareceu. É porque aqui, no nosso português, no nordestino, tem reinação. Rei nação, tem reinado, reição. Parece que tem alguma coisa de poder, assim, de rei. Vou procurar aqui, eu só tenho que ver o seu nome. Ah, eleição. Deixa eu ver se eu gosto. Leição. 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 Peraí, deixa eu ver se aconteceu. Leição. Leição. Leição, está aqui. Eu escrevi mal, mas eu já. Oh. Leição do teiro. Leição. Já acabaram de aparecer. Ali. Ali. Quando eu fui escrever, ele deu a travada, saltou. Mas legal que teve, porque eu disse, podia teres me escapado, verdade? Leição. Então, agora, deixa eu só procurar o lugar. E esse, não é? Não estou, não é? Não é? Não é? Não é? Não estamos mais perto aqui. Deixa eu só consultar o português. Não estamos a falar. Descobrir ao final do parágrafo. A frequência é sujeitar. Está aqui. Não, não, não. É não. Leição. Re... Reição. Reição. Caramba. É importante. Eu sou muito bom. Reação. Aqui diz reação. O tradutor. Eu botei no tradutor automático, vocês já devem estar a ver. Não é? Eu vou botar aqui no inglês. Eu acho que está equivocado. Eu acho que reição tem a ver com coisificação, sabe? Coisificação. Também interpretei, sim. Confesso de já. Porque ele está falando ali da questão do sujeito. Cada um de nós percebeu de uma forma. Nossa, e agora como é que eu vou perceber? Eu vou ali, eu vou perguntar. Eu vou fazer o truco que eu agora faço. O meu aqui aparece reinação. Eu vou botar aqui e perguntar. Eu vou pedir ao copilot, que é o GPT-4. Eu vou pedir que eu traduzir. Eu tenho aqui um método rápido para fazer. É só o tempo que eu saio. Eu peço para você ir mais fiel ao original. Eu espero que eu possa. Mas a Cecília está ali também, quando ela pegou a palavra reição. No latim, que talvez deve ser... Ele diz reação. Ele diz reação outra vez. Não, é rexion, né? É rexion, né? E aí ele está trazendo talvez um equívoco com re-action, né? Mas no latim, rexion, rectio, rectus, né? Ah, de ser direto. É o passado participo de reger, né? De... Então, eu acho que é por aí, viu, Cecília, mesmo. Me deu um pouco... Em português, é reinação. A língua é uma re... Como é que se diz isso? É uma regência generalizada, né? Regência generalizada, boa. Porque se é sujeitar, é reinar, né? É uma reinação. Reinação. Sim, a reinação... Cecília, a sua é boa. É mesmo boa. Eu vou já dizer porquê que eu hesito. Só hesito, não é porque uma coisa que a Cecília possa saber, não pode. É que em Portugal, reinação também quer dizer brincadeira. Ah, reinação já diz. Aqui também. É, reinações de narizinho, né? É mais tipo regência. Eu acho que o Gustavo tem razão. Mas pode ser dessa brincadeira também. Pode ser, mas é uma brincadeira que ele tem o poder, né? Exato. De brincar, né? É uma reinação que narizinho reina. Ah, eu vou estar aqui. Pois, olha, eu acho que... Vou estar fazendo aqui mesmo a concórdia, porque eu acho que é importante mesmo. Cecília, eu acho que funciona. Se para si tem o valor, massa. Massa mesmo. Mas onde eles acharam essa palavra que não existe em português? Reição. Eu já vi a galera. Então, não, eu acho que é aquela coisa que faz parte do lexo muito específico da filosofia, né? Quando eles têm... Eu já vi um dos camaradas cabeçudaço, assim, né? Os hegelianos do outro, o santiano e tal. Eu já vi eles falando isso daí, nos contextos que é aquela coisa. Sabe quando você está lendo o grupo que você tem com a galera, você está lendo as mensagens e fala que você está indo longe demais na filosofia? E aí eu não me atenho, né? Então, eu não tenho, assim, propriedade nenhuma para falar. Mas anotei aqui no meu bloquinho de notas para mandar um salve para um camarada que é, assim, um maluco mais brisa de filosofia. Que é capaz ele dar um apontamento para saber, ó, o capitão falando, né, Nietzscheano, assim, né? O Bartz e tal. Ele pode até trazer o... Da onde que vem na filosofia esse daí. É, pode ser uma coisa... Mas eu acho que a gente tateou o terreno necessário ali para saber que tem uma possibilidade de corrigência. Pode ser alguma coisa, sei lá, né, que tenha a ver com o reza ali, né, com a questão da corrigificação. Pelo menos o contexto geral a gente está acompanhando, é o que importa. É verdade, é verdade. A gente está ali. Vou citar um dito de Renat, o francês, senhoras e senhores, dizia-lhe numa conferência. Nunca será a língua do absurdo. Também nunca será uma língua reacionária. Não posso imaginar uma reação séria tendo por órgão o francês. Pois bem, à sua maneira, Renat era perspicaz. Ele adivinhava que a língua não se esgota na mensagem que engendra. Que ela pode sobreviver a essa mensagem e nela fazer-lhe ouvir, numa ressonância muitas vezes terrível, outra coisa para além do que é dito, superimprimindo à voz consciente, razoável do sujeito, a voz dominadora, teimosa, implacável da estrutura. Isto é, da espécie enquanto falante. O erro do Renat era histórico, não estrutural. Ele acreditava que a língua francesa, formada, pensava eu, pela razão, obrigava à expressão de uma razão política que, em seu espírito, só podia ser democrática. Mas a língua, como desempenho de toda a linguagem, não é nem racionária nem progressista. Ela é simplesmente fascista, pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Assim, que ela é proferida, mesmo que na intimidade mais profunda do sujeito, a língua entra em serviço de um poder. Por um lado, a língua é imediatamente assertiva, a negação, a dúvida, a possibilidade, a suspensão de julgamento. Requerem operadores particulares, que são eles próprios retomados num jogo de máscaras linguageiras. O que os linguistas chamam de modalidade nunca é mais do que o suplemento da língua. Aquilo através de que, como uma súplica, tento dobrar seu poder implacável da constatação. Por outro lado, os signos de que a língua é feita. Os signos só existem na medida em que são reconhecidos, isto é, na medida em que se repetem. O signo é seguidor. Gregário. Em cada signo, dorme este monstro um estereótipo. Nunca posso falar senão recolhendo aquilo que se arrasta na língua. Assim que enuncio, essas duas rubricas se juntam em mim. Sou ao mesmo tempo mestre e escravo. Não me contente com o repetir o que foi dito, com alojar-me confortavelmente na servidão dos signos. Digo, afirmo, assento o que repito. O Gustavo botou aqui. Cícila, joguei aqui num tradutor e rection foi traduzido como direção. Em um dicionário, topei o seguinte. Rection. Propriedade ou rector. Rectione. Propriedade do verbo de ser acompanhado por um complemento direto ou indireto. Então tem uma definição até bastante precisa. É um verbo ser acompanhado de um... É essa coisa assim de gramatical. Tá, 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 tá. Tem de vir. É uma direção. A gente vai vendo as possibilidades, né? Mas vai dar no mesmo lugar. De novo é essa regência, regência gramatical. A estrutura funciona assim. Tens de botar na mesma estrutura. Tá, agora é a estrutura a impor a policiar, a dizer... É, e cabe até também a coisificação, né? Que a gente tinha subentendido ali também, né? Porque é o caminho, né? Vai vir aqui uma coisa, né? A gente tá sempre a coisificar, né? Na fala do que ele tava dizendo ali um pouco antes. Mas era só pra aproveitar no quente aqui, que enquanto eu ia ouvindo, eu abri uma abinha aqui. Eu falei, deixa eu ver se eu acho uma definição desse negócio que atenda. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda. É, eu acho que ele tá nessa reflexão, né? De poder e submissão, sujeição. Eu já estou a ver que eu vou pegar briga sem querer. Eu não quero pegar mesmo, mas eu sinto assim que o Barth aqui... Eu sinto. E o Barth sabe mais, sabia muito mais que eu, num sentido próprio. Mas eu, como nós acabámos de ler o seu senhor, me parece que há um salto dado aqui que, de fato, que não está a rigor, não está absolutamente preso à língua. Pode estar, pode estar. Há muitas possibilidades de estar. O Barth identificou muitas, é verdade. Mas, por outro lado, como nós vi, acabámos de ler o seu senhor, nós vemos que tem a ver com a própria estrutura da língua. Porque a língua, a estrutura, precisa disso. Já porque a estrutura deriva do arbitrário. Como já parte do arbitrário precisa ter essa limitação, caso contrário, toda a estrutura colapsa. O exemplo dos fonemas, não é? Ou dos sons, o que faz com que a gente... O que faz o valor, o que dá valor ao som, àquele som, àquela materialidade, é o contraste, o ser diferente de outra qualquer. E é sempre esta diferencialidade, porque é necessária, decorre, é uma decorrência necessária da arbitrariedade. E isso é tão importante, porque, em absoluto, o que impere é essa arbitrariedade. E, então, não há essa necessidade de poder, que é dada aí, não tem de estar lá. Eu acho que... Ela pode ser computada, mas não tem de estar. Eu acho que, obrigatoriamente, está. Porque, não sei, a minha percepção, é que a minha leitura, né? Minha opinião do que eu estou sentindo, por enquanto, no Socir, e do mínimo que eu conheço, assim, deu uma lida desses outros caras, me parece que o Socir, com a proposta dele de sincronia da língua, ele estava dissecando o morto. Mesmo que ele chegue e aponte um monte de coisas, assim, ele está analisando a língua como um ente morto, e a galera que veio depois dele falou assim, tá bom, você acertou muito, mas o social, o mecanismo de poder, todas essas coisas, elas estão tão imbricadas na língua, a gente vai estudar ela agora, não o cadáver, mas a sincronia do espírito que habita nela, mesmo assim, eu vejo os movimentos disso. Eu peguei esses dias, assim, o Pierre Bourdieu, ele tem lá, ele tem um que eu quero depois até propor pra gente, eu só foliei, assim, né, que tem o Language and Symbolic Power, do Pierre Bourdieu, de 91, que me parece que ele aponta essas coisas. Faz sentido, Rappi, pensar assim desse jeito? Mas porque isso é o, é, não vai e vem, não vai e vem de tentar entender. Sim, não vai e vem de tentar entender. Eu vou e percebo o que tu estás a dizer mesmo, no sentido que, como é que eu posso excluir isso que já precedeu antes e que já estava a fazer a coisa acontecer? Então, eu não posso excluir, a rigor não posso. E tu estás sempre em cena, sempre em jogo, né, voltando que tal. Eu faço uma jogada sociorriana, porque é uma jogada no bom sentido. Faço a jogada sociorriana, verdade, mas isso é na diacronia. E ela é muito poderosa, aí a diacronia, eu devo dizer, é uma diacronia, assim, daquelas, hum, tem valor, tem muito valor. Mas a rigor, a rigor, não gosto. Dito de uma maneira mais, me parece, é que... Não, faz muito sentido mesmo isso, de que só pela diacronia há um entendimento disso, porque tem uma demanda de fluxo, né, de, vamos colocar assim, né, de mares, assim, né, dessa coisa. Mas aí, aí eu acho que... Para ser a história, ela precisa da estrutura. Então, quando a gente está a olhar do ponto de vista da estrutura, e isso é o que escapa a muita gente, é quando a gente olha da perspectiva da estrutura, a gente sai da diacronia. É, mas ao mesmo tempo, não sei se eu vou reforçar alguma coisa, assim, equivocadamente, mas ao mesmo tempo você vai para o morto, não para o vivo. Você vai mais para o morto, não para o vivo. Eu estava rindo aqui, eu estava rindo aqui sozinha, eu estava pensando assim, se o fosse médico, ele seria legista. Boei! Tá bom, eu vou aceitar. Por quê? É, porque você está... Porque já está tudo ali dado, e você não quer saber do que aconteceu depois. O que aconteceu, aliás, antes, né? A diacronia. Exato, exato. Então, é o legista, ele está ali para saber, ah, sim, a situação é essa. Tem que refletir mais, mas gostei, a imagem poderosa é muito boa. É, como aquela dor deixa aí... É o morto, né? É o morto, que não se mexe lá. Você vai se criticar que seja assim. Como você se fez agora. Está aí. É verdade. Mas não deixa de ter importância. Minha nora é médica legista, entendeu? Então, é muito importante, né? Você, a sincronia, né? É extremamente importante. Mas a diacronia, ela se insinua a todos os momentos, né? E é muito difícil deixar de vê-la. Eu posso, eu vou arriscar isto, vai dar bagunça, mas eu vou dizer... Está a ver, livre-arbítrio. Está na sincronicidade. Porque, precisamente, sempre que a gente olha do ponto de vista da diacronia, fica assim a coisa toda bagunçada. Fica, de fato, todo mundo, acho que todo mundo, eu acho que posso incluir assim, pelo menos uma enorme maioria, está sujeito a essas forças todas. Não é como se a pessoa estivesse livre para poder sequer dizer o que queres. Se ela nem ela sabe, vamos dizer a rigor, ela sabe o que queres. Como é que ela vai poder dizer? Então, a estrutura, todas essas forças acabam por contribuir. Mas, se a gente for, vou pegar na imagem, ok, do lado do cadáver, ok. Pegar ali, se a gente vê só aquilo ali, se a gente só tiver a estrutura, a gente vê precisamente o espaço para poder agir, sair fora. Porque agora sim, a gente vê a estrutura. A estrutura tem aquela imposição, os limites, mas eu sei agora que as peças têm de ser só diferentes. E aquilo que aparentemente a história diz é assim, de repente eu sei que é só o contraste, posso começar a jogar com os contrastes. E a gente vê, os poetas fazem-se com muita mestria. Os poetas pegam uma palavra, jogam, por exemplo, a palavra no lugar totalmente inusitado, fora da sequência habitual que a gente espera. Eu vou comer essa empada não. Boa! O que o latim já fazia, o latim já tinha mais essa estrutura que permitia essa estrutura. Mas a gente vê os poetas a fazer, a tomar essas liberdades. E, como o Albarto tinha falado antes, na literatura a gente vê que é esse espaço também de liberdade. A literatura acaba por ser o lugar onde se sai fora do poder, desse poder. E se sai, pronto. Se calhar assim, um bocado como, olhando para a coisa como uma ilogista, sem querer saber da história. Como no momento do jogo, da jogada em si. Porque acho que isso depois acaba, porque a diacronia traz essa ilusão de que a cada instante, a história está lá sempre, sempre. Mas a cada instante o que está é o espaço de total possibilidade. Claro, dentro dos limites da estrutura. Claro que dentro dos limites da estrutura. Claro que influenciado pela estrutura. Mas está aí, não é? Está aí o espaço da liberdade. Porra, foi ótimo essa, hein, caralho. Perfeito. Foi muito bom. Foi, foi. Eu agora estava à espera de bombar. Não, não, não. É fazer a meditação do bombar, porque eu faço já uma meditação especial. Deixei as histórias todas. Então, o bombar tem essa coisa, assim, né? De que a gente não consegue ter o imediato. E eu vou... Outra coincidência. Ontem, antes de dormir, eu estava vendo uns reels de um comediante novo que eu tinha acabado de topar, que eu achei muito bom. E ele disse o seguinte, ele falou assim, Eu gostaria que as pessoas tivessem o pinto, a bilola na testa. Porque quando eu estou fazendo ali o stand-up e tudo mais, o que está passando por dentro da galera, né? Isso aqui sou eu falando um monte de coisa, né? Ele só coloca essa imagem. Eu queria que as pessoas tivessem o pinto na testa. Porque se eu visse o povo de pau duro ali no negócio, eu ia entender. É escrachado, é escrachado, né? Mas é um pouco isso. Porque o bombar, às vezes você fala o que vocês acham, e está todo mundo ali, né? Tipo, porque você trouxe umas coisas que a coisa em si estava fazendo um sentido, estava boa, a gente estava processando. Aquilo remeteu a gente para um monte de outras imagens, outras coisas, né? Tem o tempo lógico. Eu me limitei só, em vez de deixar o silêncio, talvez pelo eco do que a gente tinha falado, eu só mandei o porra, e isso foi muito bom, valeu, tá ligado? Porque o que a gente em si estava bom e remeteu aqui a qualquer coisa. Eu devo reconhecer. É bom, é, porque a gente fica às vezes a discutir, e todas as discussões acabam por ser interessantes, mas a exaustão, a questão do libertito, isso é para existir, tá? Precisamente aí, quando a gente sai fora da história, a gente tem a possibilidade de sair fora da estrutura. Bom, de repente o cara aparece onde a gente não estava à espera que fosse aparecer. Eu tenho descrito assim, mas usem a imaginação, talvez sejam mais criativos quanto quando eram crianças. Imaginem mesmo assim. É como se o cara saísse, está à frente do cara e de repente está nas costas dele. Intelectualmente, porque... Se o cara não está a seguir a estrutura, para onde é que ele foi? A estrutura leva para o caminho. A estrutura diz o princípio, o meio e o fim. O princípio, o meio e o fim. E de repente o cara está num lugar que o cara não tem como perder onde é que o cara está. Às vezes o cara já está no fim, à espera dele só, que ele saia lá do labirinto da estrutura. Conseguiste ver? Ah, verdade. Estás vazando. Estás perdido aqui, não. Achar que era... Que o conteúdo gerado pela própria estrutura era o conteúdo. Vamos ver. Não é assim uma coisa tão engraçada. Eu partilho novamente do desejo que tenho pela semiótica. Eu hoje estou pela primeira vez. Eu fui salvo pela filosofia. Eu se calhar sou um semiótico desde o princípio. Eu estou me identificando com isso tudo também. Porque a semiótica, se a gente for ver, ela é a superestrutura de tudo. Isso. Seria para entender... Porque a semiótica é de novo o logismo. É o episódio logista. É de novo um episódio logista. É um passo falso. É um passo falso. Dado intencionalmente. Bora imaginar que o cara está morto. Tac. A gente faz um corte. A língua agora não está correndo. Ela não está em play no YouTube. A gente está só a ver. O corte que a gente fez, para ver a estrutura dela. Eu fiquei pensando nessa questão do corte. De que... Muito importante isso. Ela não é o fluxo. E o fluxo é... A Cecil tem razão. O médico logista tem razão. É uma boa imagem. Vamos lá. Eu gostei muito dessa imagem. Porque em seguida, para mim, veio o seguinte, né? Do médico logista. É isso. Entender de anatomia todas as coisas assim e tal é primordial. Mas ela nunca vai ler a saúde. Porque é a imagem dessa coisa, né? De isso. Sabe? Tipo... Quando a galera está meio que talvez nessa assim, né? De tipo... Eu acho que o Sossir fez... E foi engraçado porque... Olha que movimento curioso, né? O Sossir, ele atesta nas cartas e todas as coisas. Eu preciso parar de fazer o que eu amo da diacronia, de ficar estudando essas paradas e vou falar disso. E a galera pegou depois, assim, os movimentos e falou... Porra, foi muito foda tudo o que você fez e tal. Não sei o quê. A gente... Não só na questão de, tipo... A gente vai agora parar sair da sincronia e voltar a fazer diacronia. A gente vai pegar as duas coisas em paralelo também. A gente vai elaborar dessa pausa, né? Dessa coisa anatômica, talvez, né? Biológica e tudo que você está fazendo. E a gente vai começar a se preocupar com a saúde, com como está respirando, né? Com o colesterol da linguagem. Todas essas paradas também, né? líricamente, assim, né? Pobremente, líricamente jogando. Me sinto esse movimento da semiologia, da semiógica, das ciências da linguagem acontecendo, com o estruturalismo e todas as coisas, né? Especialmente no que você tem no movimento ali dos franceses, né? A correndo ali e tudo, os pós-estruturalistas, pegando a questão do poder, pegando ideologias e todas essas coisas que o Saussure fez a escolha, mesmo porque ela é ele. Ele falou, vamos às bases, né? Me parece que era até uma coisa assim de eu quero estudar todos os ossos e os principais órgãos. Apenas. Ótima visão. Tem muito isso. A imagem de Saussure também se aplica bem à maneira como o Saussure vê ali, a língua, né? Tipo, o corte radical. Talvez o Saussure como um ortopedista. Ortopedista? Por quê? O orto da coisa, assim, né? A ordem. A estrutura. A estrutura, né? Sabe? Os ossos é que mantém o corpo em pé. Isso, sabe? Ali a questão... Ah, mas agora se não pensaste isso, eu continuo a achar que o trabalho dele é de um anatomista, como tu disseste antes. É um anatomista. Não, mas eu só forcei um pouco porque eu não quis colocar ele englobando. Não, é legal. Eu já acho que... Ah, é engraçado. Eu acho que a segunda não foi tão feliz por a simples razão de que ela já tem aquele valor, não é? O ortopedista, felizmente existem, não é? Os ortopedistas vão ajudar as pessoas a corrigir e a sanar. E ele nunca tem essa... Não pode, não é? Ah, sim, não. Ele não está a mudar nada. Ele está só a olhar, a ver como é. É assim. A máquina aberta à nossa frente. E a Cecília, a imagem... É porque o corpo não tinha pensado nisso. Porque a engenharia reversa que a gente usa aqui tem a vantagem de botar a coisa meio maquinal. Tipo, fica ali, tipo... A gente desmota um relógio e a gente nunca sente assim como se estivesse a abrir um cadáver. Mas a imagem da Cecília é poderosa porque a língua não é um... A língua. A língua mesmo, lá não... Não é uma... Não é uma coisa... Não é uma máquina. É uma máquina. Não é um simples objeto, um relógio que funciona. Tem vida. E nisso a Cecília tem razão. Foi uma imagem muito mais justa. É um episódio logista. Poxa. Caramba. A gente pode elaborar depois. Se juntar os três a gente publica um artigo, viu? Eu queria só fazer... Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pode ser até meio boba, assim, a pergunta. Mas como é que vocês veem a diferença de filologia para semiótica? Eu quero. A filologia, eu acho que ela vai ter muito uma questão pela base dos registros. Acho que dá para transpor quase toda essa imagem na filologia, né? Eles vão fazer muito esse paralelo do registro do logos da coisa mesmo, assim, e tudo. E a semiótica vai pegar o... a pneuma, o espírito sempre do além disso, né? Das estruturas ali da semiótica. Porque a filologia, ela é muito comparada. Eu não manjo nada de filologia, assim, né? A gente começou a ler o Vilamovitz ali. Mas ela tem vários mecanismos, estruturas que eu acho que ela não chega a adentrar no terreno da semiótica que vai funcionar no universal, né? Os caras vão pegar ali naquele contexto, no cenário geográfico, os movimentos que estão acontecendo, assim, né? O corpo dos classicistas ali, né? Em especial e tal. E é muito pelo registro, pelos manuscritos, pelas diacronias da língua, o que estava rolando naquele cenário, quais eram as forças filosóficas, religiosas e tal. Circunstâncias. Isso, circunstancial e tudo. pelo, assim, né? Pelas fotografias, pelos imprints. É mais diacrônica. Mais diacrônica, total. Isso, totalmente. Eu acho que é assim. Porque eu estou escolhendo a minha profissão para a próxima encarnação e estou entre filologia e semiótica. Vote com as duas. Não vai já, não vai já. Vote como uma semiologista filológica ou como uma filologista semiótica, semiótica. Já volta. Quando você voltar, vai ter uma universidade de semiótica e filologia lá. Eu tenho para escolher porque estou numa dúvida incrível. As professoras, as professoras dessa universidade, elas são por reencarnação. E as pessoas sabem. Olha, voltou. É ela. Eu estou escolhendo aqui, estou sério. Que massa. Nessa não vai dar mais. Deve ter alguns mantras no hinduísmo que direciona para essa carreira até. Depois eu vou perguntar para os gurus como que é assim. Pelo amor de Deus, me assiste. Me assiste porque é por aí. Eu tenho que direcionar porque não vai dar tempo nessa encarnação. Eu queria muito que numa universidade tivesse duas faculdades assim, na mesma rua, sabe? Dentro do camp. Uma que é assim, ó. Uma de frente para a outra com a pontezinha. Eu acho que tinha que ter até um lago ali, alguma coisa mais maluca no meio assim. Que numa é faculdade de semiótica e filologia e na outra é faculdade de filologia e semiótica. E semiótica. E nós três lá, né? No meio da rua. Conversando com quem está passando na faixa de pedestre. Uma coisa que fica bem óbvia. De fato, uma visão semiológica. Eu agora vou fazer a apropriação do semiológico. Gosto porque é o termo do socio. A visão semiológica abre este abre este criatividade como vocês estão agora demonstrando. A linda facilidade como vocês fazem. É como se vocês de novo tivessem a ser garoto a pintar agora com com toda a vossa experiência. Mas ainda a pintar assim nessas cores faça o que o cara tem quando está assim não está preso fixo a ideias fixas. A estruturas estabelecidas. O cara... Vocês mostraram? Vocês começaram a pensar fora do poder. Vocês estavam a pensar? Com o poder de pensar. Com o poder de pensar. Olha aí. Que bonita. Imaginação. Que lindo. E a maneira como o Gustavo colocou. Que lindo. Vocês digam-me vocês como é que vocês estão de tempo. Como é que está da voz. Nossa. Acabei de olhar a hora que você tinha meditaciones. Eu estou tranquilo ainda. Eu estou aqui. A minha meditação hoje são vocês. Boa. Eu estou esperando um pedreiro que eu vou começar uma reforma no meu banheiro. Então, está dependendo disso. Aí eu estou dependendo de uma pessoa que vai chegar às 11 horas. Aí eu fiquei sem poder sair de casa. Normalmente eu vou para a academia. Achei que não ia dar tempo fazer as duas coisas. O curso, o grupo de estudo e a academia. Aí eu optei pelo grupo de estudos. Ficava legal. Então temos que honrar isso. Eu continuo com isso. Olha, queres ler tudo, Gustavo? Porque o gozo do ler é para mim não igual. Eu quero. É, pronto. É, vamos ler mais um pouco. Bom, o Gustavo fica com o vazio. Assim também já te canso. Ai, olha, eu realmente estou surpresa com o Bartos hoje. O Bartos é uma novícia. Ixi, entrou numa hora boa casando tão bem com o Saussure, né? Que massa. Ele não tem... Não teve uma vez que eu tive um encontro com o Bartos que foi mediano. O cara é sempre celestial, mesmo assim. E esse é o meu primeiro encontro é esse. Olha, está aqui. Ah, é, Raul. Aqui, infelizmente, a linguagem. Porque não é aqui não haver liberdade senão fora da língua prévia. Será? Aham. Eu acho que a gente pega o Duda na língua, talvez, da onde a gente já parou. Só para... Só para refrescar. Boa. Verdade. Verdade. Vamos lá. Na língua, portanto, servidão e poder se confundem inelutavelmente. Se chamamos de liberdade não só a potência de subtrair-se ao poder, mas também e sobretudo a de não submeter ninguém, não pode então haver liberdade senão fora da linguagem. Infelizmente, a linguagem humana é sem exterior. É um lugar fechado. Só se pode sair dela pelo preço do impossível, pela singularidade mística, tal como a descreve Kierkegaard, quando define o sacrifício de Abraão como um ato inédito, vazio de toda palavra, mesmo interior, erguido contra a generalidade, o gregarismo, a moralidade da linguagem. Ou então, pelo amenitiano, que é como uma sacudida jubilatória dada ao servilismo da língua, àquilo que Deleuze chama de capa reativa. Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé, nem super-homens, só resta, por assim dizer... É, mas o sujeito com que ele lutou. Ele não é nem super-homem, nem no clube do Nietzsche, nem lá dos outros. É, mas é um trapaceiro. Só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no espledor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim, literatura. Entendo por literatura, não um corpo, uma sequência de obras, nem mesmo um setor de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma prática, a prática de escrever. Nela, viso, portanto, essencialmente, o texto, isto é, o tecido dos significantes que constitui a obra, porque o texto é o próprio aflorar da língua, e porque é no interior da língua que a língua deve ser combatida, desviada, não pela mensagem de que ela é o instrumento, mas pelo jogo das palavras de que ela é o teatro. Posso, portanto, dizer indiferentemente, literatura, escritura, ou texto. As forças de liberdade que residem na literatura não dependem da pessoa civil, do engajamento político do escritor que, afinal, é apenas um senhor entre outros, nem mesmo do conteúdo doutrinal de sua obra, mas do trabalho de deslocamento que ele exerce sobre a língua. Desse ponto de vista, Céline é tão importante quanto Hugo, Chateaubriand tanto quanto Zola. O que tento visar aqui é uma responsabilidade da forma, mas essa responsabilidade não pode ser avaliada em termos ideológicos e, por isso, as ciências da ideologia sempre tiveram tão pouco domínio sobre ela. Dessas forças da literatura, quero indicar três que colocarei sobre os três conceitos gregos, uma teses, mimeses e semioses. Só um instantinho, rapidinho. Oi. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É até bom fazer esta pausa, poxa, uma teses, mimeses e semioses. Sim. Pronto, era só eu respondendo o negócio para o meu sobrinho que estava aqui, eu estava de fundo, eu não estava vindo aí. Porra. É, já mandou a brava ali. Uma teses é o conhecimento de um saber ali, que vai derivar até matemática, se não me engano, depois eu preciso até lembrar disso. A literatura assume muitos saberes. Num romance, como Robson Cruzou, há um saber histórico, geográfico, social, colonial, técnico, botânico, antropológico. Robson passa da natureza à cultura. Se, por não ser que excesso da... da socialismo? Do socialismo? É, é, do socialismo ou de barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto numa, é a disciplina literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. É nesse sentido que se pode dizer que a literatura, quaisquer que sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é absolutamente, categoricamente realista. Ela é a realidade, isto é, o próprio fulgor do real. Entretanto, e nisso verdadeiramente enciclopédica, a literatura faz girar os saberes. Não fixa, não fetichiza nenhum deles. Ela lhes dá um lugar indireto e esse indireto é precioso. Por um lado, ele permite designar saberes possíveis, insuspeitos e realizados. A literatura trabalha nos interstícios da ciência. Está sempre atrasada ou adiantada com relação a esta, semelhante à pedra de Bolonha, que irradia de noite o que a previsionou aprovisionou durante o dia e, por esse fulgor indireto, ilumina o novo dia que chega. A ciência é grosseira, a vida é sutil e é para corrigir essa distância que a literatura nos importa. Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro. A literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa. Ou melhor, que ela sabe algo das coisas, que sabe muito sobre os homens. O que ela conhece dos homens é o que se poderia chamar de grande estrago da linguagem. Que eles trabalham e que os trabalham. Quer ela reproduza a diversidade dos socioletos, quer, a partir dessa diversidade, cujo dilaceramento ela ressente. Imagine e busque elaborar uma linguagem limite, que seria seu grau zero. porque ela ensina a linguagem em vez de simplesmente utilizá-la. A literatura engrena o saber no rolamento da reflexividade infinita. Através da escritura, o saber reflete incessantemente sobre o saber, segundo um discurso que não é mais epistemológico, mas dramático. É de bom tom. Que legal. Que não é mais epistemológico, mas dramático. Isto é tão bom. Até mesmo pensado lembrando que Platão era um grande escritor. Sim, era diálogo dramático, filosófico, essencialmente, que ele fazia. Pelo menos eu acho que até alguns autores postulavam assim. E mais recentemente, os existenciais que eles faziam isso. Isso é verdade. Um bom exemplo. Um exemplo poderoso. Muito poderoso. E depois também tem o trabalho do Derrida e da escola, desses pós-estruturalistas que pegam precisamente nisso. Saem vendo no próprio texto, no próprio ato de escrever tudo aquilo que acabam por derivar. Massa. Todas as coisas estão assim. É. É de bom tom hoje contestar a oposição das ciências às letras. na medida que relações cada vez mais numerosas, quer de modelo, quer de método, ligam essas duas regiões e apagam frequentemente sua fronteira. E é possível que essa oposição apareça um dia como um mito histórico. Mas, do ponto de vista da linguagem, que é o nosso aqui, essa oposição é pertinente. O que ela põe frente a frente não é, aliás, forçosamente, o real e a fantasia, a objetividade e a subjetividade, o verdadeiro e o belo, mas somente lugares diferentes de fala. Segundo o discurso da ciência, ou segundo o certo discurso da ciência, o saber é um enunciado. Na escritura, ele é uma enunciação. O enunciado, objeto habitual da linguística, é dado como produto de uma ausência do enunciador. A enunciação, por sua vez, expondo o lugar e a energia do sujeito, quizá a sua falta, que não é a sua ausência, visa o próprio real da linguagem. Ela reconhece que a língua é um imenso halo de implicações, de efeitos, de repercussões, de voltas, de rodeios, de redentes. Ela assume o fazer ouvir um sujeito ao mesmo tempo insistente e insituável, desconhecido e, no entanto, reconhecido segundo uma inquietante familiaridade. As palavras não são mais concebidas ilusoriamente como simples instrumentos. São lançados como projeções, explosões, vibrações, maquinaria, sabores. A escritura faz do saber uma festa. Caralho, é coisa bonita. O paradigma que aqui proponho não segue a partilha das funções. Não visa colocar de um lado os cientistas, os pesquisadores e de outro os escritores, os ensaristas. Ele sugere, pelo contrário, que a escritura se encontra em toda a parte onde as palavras têm sabor. Saber e sabor têm, em latim, a mesma etimologia. Ele sabe. O Gustavo sabe. O Gustavo sabe muito. Saber. Saber e sabor. Ele sabe muito. Ele sente muito gosto. ou se eu tivesse, imagina que eu tinha lambido a tua pele. Olha, ele sabe muito. Ele sabe muito. Muito boa. Saber e sabor tem muito gosto. A imagem é... Olha, vai trazer a culinária aqui. Kurnonsky dizia que na culinária é preciso que as coisas tenham o gosto do que são. Nossa, cara, evocar a verdadeira natureza das coisas. Quando a gente lê isto e eu paro aqui há pouco o Cecílio estava a dizer ah, frustração. Eu agora entendi. Bateu. Tipo, onde é que eu ouvi em português alguém dizer isto? Têm uma ideia da culinária da culinária desta cultura. Têm uma ideia tipo, é preciso, tipo, vou aqui ensinar as pessoas a cozinhar. É preciso que as coisas tenham o gosto do que são. Hã? Tão bom, meu. Que coisa tão deliciosa. 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 Literalmente, né? Caralho, né? Tipo, evocar a paridade, a conformidade, né? Bom, vamos lá. Vamos voltar a ouvir algum mestre aqui. O Bartz, né? Não, porque eu vou voltar a falar, pelo amor de Deus. Na ordem do saber para que as coisas se tornem o que são, o que foram, é necessário esse ingrediente, o sal das palavras. É esse gosto das palavras que faz o saber profundo, fecundo. Sei, por exemplo, que muitas proposições de Michelet são recusadas pela ciência histórica. Isso não impede que Michelet tenha fundado algo como a etnologia da França e que cada vez que um historiador desloca o saber histórico no sentido mais largo do termo e qualquer que seja seu objeto, nele encontramos simplesmente uma escritura. Epa, Voilá, Voilá, e para isso poder tão importante, porque a gente pode dar as voltas que a gente quiser. O cara pode chegar e dizer ciência, ciência X, pode ser, tudo está legal, mas o cara não pode fugir, porque o que acaba por ficar é um peixe. É muito massa. Nossa. Poxa, esse texto é muito foda. A segunda força da literatura é sua força de representação. Desde os tempos antigos até as tentativas da vanguarda, a literatura se afaina na representação de alguma coisa. O quê? Direi brutamente, o real. O real não é representável e é porque os homens querem constantemente representá-lo por palavras que há uma história da literatura. Que o real não seja representável, mas somente demonstrável, pode ser dito de vários modos. Quer o definamos com Lacan como o impossível, o que não pode ser atingido e escapa ao discurso, quer se verifique em termos topológicos que não se pode fazer coincidir uma ordem pluridimensional, o real, e uma ordem unidimensional, a linguagem. Legal, tu simples, tu é, tu não dá, não dá mesmo. Tanto faz o jeito com que a gente chega ao mesmo, a gente chega à mesma conclusão, à mesma, eu gosto desta topológica, o Fred deve adorar isto também, em termos topológicos a gente não pode fazer uma unidade, uma ordem, desculpe-me, uma ordem pluridimensional, que é o real, tem múltiplas dimensões, várias dimensões, e uma que é unidimensional, que é a linguagem. É óbvio, gente, é verdade, não dá, ela não encaixa, o mapa não é o território, não dá. Então, habitam outros layers, essas duas coisas, apesar de coadunarem, é muito louco isso. Isso, é verdade, é verdade, o cara pode ir pelo mapa e dizer, agora a gente está ali, mas a gente não tem o mapa de ali embora, precisamente por isso, bora lá, e chega lá. É a questão da representação total, Ora, é precisamente a essa impossibilidade topológica que a literatura não quer, nunca quer, render-se, que não haja paralelismo entre o real e a linguagem, que com isso os homens não se conformam, e essa recusa, talvez tão velha quanto a própria linguagem, que produz numa fana incessante a literatura. Poderíamos imaginar uma história da literatura, ou melhor, das produções de linguagem que seria a história dos expedientes verbais, muitas vezes louquíssimos, que os homens usaram para reduzir, aprisionar, negar, ou pelo contrário, assumir o que é sempre um delírio, isto é, a inadequação fundamental da linguagem ao real. Eu dizia há pouco, a respeito do saber, que a literatura é categoricamente realista, na medida que ela sempre tem o real por objeto de desejo, e direi agora, sem me contradizer, porque emprego a palavra em sua acepção familiar, que ela também é obstinadamente irrealista. Ela acredita sensato o desejo do impossível. é uma delícia. Que caralho, muito bom, o cara mandou muito na aula inaugural, ele falou, peraí que eu vou preparar um petardo aqui para vocês, viu pessoal? Mais um, vou preparar mais um. E, olha, eu fico só a imaginar o Bartz mesmo dando essa fala, que deve ter sido uma coisa à parte. Há vídeos dele a falar no YouTube, vocês veem, até em francês, mas acho que deve deixar com legendas. Sim, então, por lembrar de pouca coisa que eu vi. Ele tem sempre um ar, pelo menos nos vídeos que eu vi, ele fala sempre assim com um ar sem se impor. muito descolado. É muito legal ouvir o Bartz falar. É, tudo sempre suspensão. E mesmo, tem aquela coisa, né, de que defenda com convicção as suas ideias, assim, mais cedo quando você for te provar errado, equivocado, aquela coisa da eterna abertura, assim, deixar sempre uma fresta para a luz. E eu sempre vejo nesses intelectuais, de espírito maravilhoso. Isso, essa postura, assim, não impositiva, quando eles, por mais que eles não coloquem na fala deles explicitamente, né, se eu posso estar equivocado, né, pode ter totalmente essa ausência, mas a maneira de colocar essas paradas, é isso, tá aqui, a minha sincronia momentânea do como tá. É tipo isso. Amado. Essa função, talvez perversa, portanto feliz, tem um nome. É a função utópica. Reencontramos aqui a história, pois foi na segunda metade do século XIX, num dos períodos mais desolados da infelicidade capitalista, que a literatura encontrou, pelo menos para nós, franceses, com uma alarmé, sua figura exata, a modernidade. Nossa modernidade, que então começa. Pode ser definida por este fato novo, como nela se concebem utopias de linguagem. Nenhuma história da literatura, se ainda se escrever alguma, poderia ser justa se se contentasse, como no passado, com encadear escolas, sem marcar o corte que põe, então, a nu um novo profetismo, o da escritura. Mudar a língua, expressão malarmiana, e concomitante com mudar o mundo, expressão marxiana, existe uma escuta política de Marlar Mert, daqueles que o seguiram e o seguem ainda. Segue-se daí uma certa ética da linguagem literária, que deve ser afirmada porque ela é contestada. Censura-se frequentemente o escritor, o intelectual, por não escrever a língua de toda a gente, mas é bom que os homens, no interior de um mesmo idioma, para nós o francês, tenham várias línguas. Se eu fosse legislador, suposição aberrante para alguém que, etimologicamente falando, é anarquista, longe de impor humanificação do francês, quer burguesa, quer popular, eu encorajaria, pelo contrário, a aprendizada simultânea de várias línguas francesas, com funções diversas, promovidas à igualdade. Dante discute muito seriamente para decidir em que língua escreverá o convívio, em latim ou em toscano. Não é absolutamente por razões políticas ou polêmicas que ele escolhe a língua vulgar. É para considerar a apropriação de uma ou outra língua a seu assunto. As duas línguas, como para nós o francês clássico e o francês moderno, o francês escrito e o francês falado, formam assim uma reserva na qual ele pode abeberar-se livremente, segundo a verdade do desejo. Essa liberdade é um luxo que toda a sociedade deveria proporcionar a seus cidadãos. tantas linguagens quanto desejos houver. Propósito utópico pelo fato de que nenhuma sociedade está ainda pronta a admitir que há vários desejos. Que uma língua, qualquer que seja, não reprima a outra. Que o sujeito futuro conheça, sem remorso, sem recalque, o gozo de ter à sua disposição duas instâncias de linguagem. Que ele fale isto ou aquilo segundo as perversões, não segundo a lei. Nossa. Caralho, viu? Eu faço aqui só esta... Faz aqui este. Maravilhoso. Porque é normal. Cecil, a questão do sujeito de linguagem e do sujeito como a Cecil entende. O sujeito filosófico. Ela aparece aqui e aqui tem vindo várias vezes à bala. E aqui a gente está a ver o Barth já produziu várias vezes isso. Essa ideia, não é? Que o sujeito aparece pela pela enunciação. Pelo discurso. Que é um... O sujeito existe, mas é insituável. E tal, e no... na... corporificação da linguagem com a vida. muito legal. É um discurso pós-metafísico intenso. Total, 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 total. E é, tem razão. Valeu. Tomás, quer que ela é um pouco, KP? Pode ser, pode ser. Boa. Valeu. A utopia, é claro, não preserva do poder a utopia da língua. Sentei aqui com as pontuações que não existiam. A utopia, é claro, não preserva do poder a utopia da língua, recuperada como a língua da utopia, que é um género como qualquer outro. Poder-se dizer, pode-se dizer que nenhum dos escritores que partiram de um combate a sá solitário contra o poder da língua, ou ou pode evitar ser recuperado por ele, quer sob a forma póstuma de uma inscrição na cultura oficial, quer sob a forma presente de uma moda que impõe sua imagem e lhe prescreve a conformidade com aquilo que dele se espera. Não há outra saída para esse autor senão o deslocamento ou até em museia ou os dois ao mesmo tempo. Tem Marte quer dizer afirmar o irredutível da literatura, o que, nela, resiste e sobrevive aos discursos tipificados que a cercam, as filosofias, as ciências, as psicologias. Deixa eu bem, eu faço aqui a pausa, é isso mesmo, eu sinto isto também aqui, eu sinto isto aqui que ele acabou de declarar. As filosofias as filosofias nas diferentes escolas e vem um discurso tipificado o do platónico, o do kantiano, o do hegeliano, o que for, o do leusiano. Agir como se ela fosse incomparável e imortal. Literatura sendo a escritura, não é? Um escritor, entendo por escritor não, o mantenedor de uma função ou o servidor de uma arte, mas o sujeito de uma prática deve ter a teimosia do espia que se encontra na encruzilhada de todos os outros discursos, em posição trivial com relação à pureza das doutrinas. Trivialis é o atributo etimológico da prostituta que espera na interseção de três caminhos. Porra, essa daí é nova e para o vocabulário, velho. Nossa, agora eu fico fudinho. Caramba, que posição trivial, fica com aberto a todas as experiências. Caramba, tem mar, quer dizer, em suma, manter ao revés e contra tudo a força de uma deriva e de uma espera. E é precisamente porque ela teima que a escritura é levada a deslocar-se. Pois o poder se apossa do gozo de escrever como se apossa de todo o gozo para manipulá-lo e fazer dele um produto gregário, não perverso, do mesmo modo que ele se apodera do produto genético do gozo de amor para fazer dele em seu proveito soldados e militantes. Foda-se, deslocar-se pode, pois, querer dizer-te, transportar-se para onde não se é esperado. Lembram-me daquilo que eu disse há pouco? Aparece no lugar onde se espera até pouco? Deslocar-se pode, pois, querer dizer-te, transportar-se para onde não se é esperado ou ainda mais e mais radicalmente abjurar-te o que se escreveu, mas não forçosamente o que se pensou. quando o poder gregário utiliza e serviliza. Pasolini foi assim levado a abjurar a palavra dele. Seus três filmes da trilogia da vida porque ele constatou que o poder os utilizava sem, no entanto, lamentá-lo a ver desescrita. Penso, diz ele num texto póstumo, que antes da ação não se deve nunca, em nenhum caso, temer uma anexação por parte do poder e da sua cultura. É preciso comportar-se como se essa perigosa eventualidade não existisse. Mas penso também que depois é preciso saber perceber até que ponto se foi utilizado eventualmente pelo poder. E então, se nossa sinceridade ou nossa necessidade foram servilizadas ou manipuladas, penso que é absolutamente preciso ter a coragem de abjurar-se. Ah! Essa é uma boa palavra mesmo. É? Abjurar. Uma boa palavra. Porque a gente nunca sabe o que é que influencia a nossa subjetividade. Porque esses poderes de sedução que existem na nossa civilização são muito fortes, culturais, né? São poderes culturais muito fortes. Então, muitas vezes a gente pode se confundir mesmo, né? E a gente tem que poder ter esse espaço de abjurar. Exato. Isso é muito importante. Eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso. Muito legal. Passou ali, né? Caramba, está a ver e assim, inesperado nesta aula que estamos a ter do Bart, que coisa. Eu fico muito feliz de ouvir esse entusiasmo da Cecília. Fico mesmo, fica, caramba, é verdade. Massa. Muito, muito, muito bom. E o jeito como ele fala da literatura é fascinante, né? Total. Ele escreveu livros de literatura? Eu entendo o que a Cecília quer dizer. Ele escreveu livros de ficção que eu saiba, não. Ele tem sempre textos sobre, sobre a literatura, a literatura existente. Então, ele talvez tenha sido um crítico literário. Ele era assim descrito por muitos. ele aparece como semiólogo ou como semiota quando ele escreve, quando ele tem aquela série, não é? Que era no tel, que é, acho eu, mas a Mitologias, que é uma série de ensaios que depois foram compilados num livro chamado Mitologias. Ah, eu nunca, realmente, de fato, é a primeira vez que eu leio um texto dele. e esse Mitologias é mesmo, mesmo, bom, é um texto mesmo, mesmo, bom. Isso é literatura? Ele faz, está a fazer crítica. Ele faz, precisamente, as Mitologias, ele está olhando para a realidade da nossa volta a ver fenómenos sociais triviais, como, por exemplo, o wrestling e a fazer uma leitura semiótica. de como, por exemplo, as pessoas ficam, no caso do wrestling, ele enaltece até o wrestling, ele faz uma elogia ao wrestling, porque o wrestling, o wrestling, mesmo como é, os americanos o fazem, mas o francês também tem a sua versão, não é? E o wrestling, como ele vê, é, 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 assim, a concretização desse mito do, do bem, a vencer o mal. O que se espera e o público está lá e o público sabe disso e o público assume que é assim. Eles estão lá a viver, a dar vida, a dar afeto. É uma luta, e é a luta, e é durante a luta e já sabe o outcome da luta. Tanto que as pessoas fazem os apupos quando o mal começa a vencer. Mas aquilo é toda, não é toda a dramatização dessa estrutura. o bem a lutar contra o mal. É muito a ver, e aí ele está a pegar uma, uma atividade que é por muitos botada no chão, não é? Ah, o povo não sabe nada. E ele está dizendo, não, afinal, o povo é que sabe. muito massa, o barco é que está aí. Essa geração é incrível. Eu imagino que ele é da geração de Foucault, de Leuze e tal. Isso, exato. Ele morreu cedo, eu morreu aos 60 e tal, e morreu em 1980, com 64, não sei o que é. Então, sim. Exatamente, exatamente 64, foi preciso. Foi, então, então, ele disse, Cecil, é dessa geração. Que geração? Eu já estou a dar a ver. Vejam o tempo, já deu, deu a hora, Cecil, Cecil, que sabe. Ah, tá. É, é, eu tenho que esperar aqui uma pessoa, e eu tenho que me preparar um pouquinho antes dele chegar, tá? Total, tem que ser. Então, eu vou ficar aqui e vou aguardar o PDF, porque eu acho que esse aí eu vou, vou ler, vou em frente um pouco com ele, e se a gente puder ler juntos, vai ser maravilhoso. Não, então, Cecil, quando tiver um tempinho, diga que a gente termina. Querem ainda hoje terminar, mais tarde, a Cecil tem mais tempo tarde, veja, a Cecil. É, a tarde, eu estou, eu estou bem, é a tarde. Eu talvez consiga, se não der, eu ia sugerir para a gente fazer amanhã, porque hoje, hoje eu estou aí num, eu tenho que exercer a figura de aniversariante aqui, e tal, as coisas, e aí vai, talvez eu não consiga. você está fazendo aniversário? o eufemismo foi. Viu, viu, Cecil, como ele é mestre, o eufemismo? Eu estou vendo, esse papel, é o meu aniversário. Parabéns para você, desta data, querida. Obrigado. Parabéns, querida, tudo bom para você. Obrigado. até um dia ótimo, e claro que a gente não vai fazer isso no seu aniversário, não é? Não, não, eu falar só isso, assim, porque eu, eu, eu estou na pilha de continuar lendo isso aqui. como é que a coisa funciona, o cara faz, o cara tem o aniversário dele, e ele é que nos dá o presente, como é que isso funciona? Eu ainda não percebi. Eu estou aqui, nos dar este presente todo. Vocês estão presenciando, né? Que isso. Eu já, eu fiz até questão, tava o povo, eu falei assim, ó, às 11 horas lá, eu estou de volta. Eu sou que eu vou falar da ideia, o quanto custa, é 38? Sete. Porra. que dado linda. Que dado linda. Malíssima a idade. Olha, a única vez que eu tive crise de idade na minha vida, porque, de fato, eu nunca tive muito tempo pra ter crise de idade, mas eu tive quando eu fiz 40 anos. Tive uma crise, assim, de me achar velha, mas, agora, eu estou na bolsa. Estou de bolsa. Eu, eu, eu estava antecipando, talvez, isso dos 40 ali, né? De ver, né? A barba com mais cabelo branco, branco, né? A mocidade, A pessoa está começando a chamar de senhor, aí você fica meio que demais. De ter nos outros ali. Eu, eu, eu estou um pouco nessas, mas eu, eu não sei, né? Talvez venha ali, né? Preciso ver aí as minhas revoluções solares pra ver se bate alguma vez isso daí. Mas eu já, já estou pola-lautinamente, assim, né? Pegando essa coisa. mas o relato comum de pessoas que eu conheço assim como eu sempre falo que, não sei, a gente carrega esse peso da década, né? Essa coisa de virar a unidade decimal no 40, né? É, tem um negócio. É quando bate, né? Que legal, o peso da década é muito bom. O cara está... É, porque tem, quando você faz, quando você faz 20, né? Tem alguma coisa, quando você faz 30, a famosa balzaqueada, né? E aí no 40, crise de meia-idade, um pouco nessas. Mas, ó, bom, avise... Obrigado. Valeu. Carpendie. Muito obrigado. Fred levantou a mão, acabei de ver a mensagem também. Sou eu, Fred, que estou fazendo aniversário. Eu vou saindo. Um abração pra vocês. Eu também. Se quiserem amanhã, mesmo a hora 7, eu posso, digam... Avisem como vocês estão à tarde, eu ia sugerir, e se hoje não der bom pra agendas de todo mundo, vamos fazer amanhã no... Tá bom. No significado. Pra amanhã, eu acho que vai ficar bem legal mesmo. É, pronto. Então, Cecília, depois a gente se coordena com a gente, se acha, alguns de vocês chegaram à hora 7, vocês repararam, chegaram mais tarde, mas chegaram à hora 7. É, aconteceu a mesma coisa com a Cecília. Eu coloquei o despertador pra chegar no horário, mas eu acho que eu estava muito cansado, assim, de leitura. O despertador não deu conta de mim hoje. É, depois eu preciso abrir a minha calculadora pra ver se eu não coloquei na calculadora 7 horas da manhã em vez de no despertador, sabe? Ou, às vezes, eu desligo mesmo, assim, né? Em vez de soneca, eu desligo ele sozinho. Mas tá lá, às vezes, 6 e meia na calculadora. 0,630 na calculadora em vez de no despertador. Tá bom. Ó, abração pra vocês. Abraço, abraço. Até mais. Até mais. Até mais.